continua continua será que eu não sou feia assim mesmo não é não é tão estranho ser fofo que você tem de marmanjo me olhando aqui e quer ser fofinho eles estão percebendo ele quer ser o último romântico da prisão não é o último não é de novo é de novo não é não é o henrique o henrique cara infelizmente me mexer atrás e aí